Cheguei então à terceira fase do tratamento. A paciente sentia-se melhor, fora mentalmente aliviada e era agora capaz de esforços bem sucedidos. Mas suas dores manifestamente não tinham sido eliminadas, repetiam-se de tempos em tempos e com toda a sua antiga gravidade. Esse resultado terapêutico incompleto correspondia a uma análise incompleta. Eu ainda não sabia exatamente em que momento e por qual mecanismo as dores se haviam originado. Durante a reprodução da grande variedade de cenas da segunda fase e enquanto observava a resistência da paciente em falar-me delas, eu havia formado uma suspeita específica. Não me aventurara ainda, contudo, a adotá-la como base para minha ação subsequente. Mas uma ocorrência furtuita resolveu o assunto. Um dia, enquanto trabalhava com a paciente, houve passos de um homem na sala contígua e uma voz agradável que parecia estar formulando alguma pergunta. Minha paciente levantou-se de imediato e pediu para interrompermos os trabalhos por aquele dia. Tinha ouvido o cunhado chegar e perguntar por ela. Até esse momento, ela estivera livre de dor, mas, após a interrupção, sua expressão facial e seu andar traíram o súbito surgimento de dores agudas. Minha suspeita foi fortalecida por esse fato e decidi-me a precipitar a explicação decisiva. Assim, perguntei-lhes pelas causas e circunstâncias da primeira vez em que as dores haviam surgido. À guisa de resposta, seus pensamentos se voltaram para a visita de verão à estação de águas antes de sua viagem a Geisten. Inúmeras cenas que não tinham sido tratadas de maneira muito completa surgiram de novo. Ela se lembrou de como se sentia na época, de como estava esgotada após a preocupação com a visão da mãe e os cuidados prestados a ela na época da operação. E de como, por fim, perderam a esperança de que uma moça solitária como ela pudesse ter alguma felicidade na vida ou realizar alguma coisa. Até então, ela se julgara forte o bastante para poder passar sem a ajuda de um homem. Mas agora se via dominada pelo sentimento de sua fraqueza como mulher e por um anseio de amor no qual, citando suas próprias palavras, sua natureza congelada começava a derreter-se. Nesse estado de espírito, ela foi profundamente afetada pelo casamento feliz de sua irmã. Por ver com que tocante carinho o cunhado cuidava dela, como os dois se entendiam com um simples olhar e como pareciam seguros um do outro. Sem dúvida, era lastimável que a segunda gravidez tivesse vindo tão perto da primeira. E a irmã sabia que esse era o motivo de sua doença. Mas como a suportava de bom grado por ter sido ele o causador? Por ocasião do passeio que estava tão intimamente ligado às dores de Elizabeth, O cunhado, a princípio, não se mostrara disposto a participar e desejara permanecer ao lado da esposa enferma. Ela, porém, o persuadira com um olhar a acompanhá-los, por achar que isso daria prazer a Elizabeth. Elizabeth permaneceu na companhia dele durante todo o passeio. Falaram sobre todos os assuntos, até os mais íntimos. Ela descobriu, em completo acordo com tudo o que ele dizia e o desejo de ter um marido como ele acentuou-se muito. Então, alguns dias depois, veio a cena da manhã após a partida da irmã e do cunhado, Quando ela foi ao local que tinha uma vista bonita e que fora o preferido nos passeios deles. Ali sentou-se e sonhou mais uma vez em desfrutar de uma felicidade como a da irmã E em encontrar um marido que soubesse cultivar-lhe o coração, como seu cunhado cativara o dela. Sentiu dor ao levantar-se, mas esta passou mais uma vez. Foi somente à tarde, depois de ter tomado banho quente, que as dores irromperam. E ela nunca mais se livrou delas. Tentei descobrir que pensamentos lhe teriam ocupado a mente enquanto ela tomava banho, Mas soube apenas que o banheiro a fizera recordar-se dos membros da família que haviam partido, Pois fora naquela casa que eles tinham ficado. Como era inevitável tudo isso, já ficará claro para mim há muito tempo, Mas a paciente, mergulhada em suas lembranças agridoces, Não parecia notar para onde se estava encaminhando e continuou a reproduzir suas recordações. Mas passou a falar de sua visita a Gainstein, Da sua ansiedade com que aguardava cada carta, E finalmente das más notícias sobre a irmã, Da longa espera até o anoitecer, Que foi o primeiro momento em que puderam partir de Gainstein, E então da viagem feita numa torturante incerteza, E da noite insônia, Tudo isso acompanhado por um violento aumento das dores. Perguntei-lhe se durante a viagem havia pensado na possibilidade deplorável que depois se concretizou, Respondeu-me que evitara cuidadosamente pensar nela, Mas acreditava que desde o início a mãe havia esperado o pior. Suas lembranças passaram então a chegada à Viena, A impressão que lhes causaram os parentes que as esperavam, A curta viagem de Viena até a estação de veraneio próxima, Onde morava a irmã, A chegada à noite, A caminhada apressada pelo jardim, E até a porta da casa ajardinada, Ao silêncio que reinava em seu interior, E à escuridão opressiva. Lembrou que o cunhado não estava lá para recebê-las, E que ficaram diante da cama, Olhando para a irmã morta. Naquele momento de terrível certeza, De que a irmã amada estava morta, Sem ter lhes dito adeus, E sem que ela lhe tivesse aliviado, Os últimos dias com seus cuidados, Naquele exato momento, Outro pensamento atravessou a mente de Elizabeth, E agora se impunha de maneira irresistível a ela, Mais uma vez, Como um relâmpago nas trevas, Abre aspas, Agora ele está livre novamente, E posso ser sua esposa, Fecha aspas, Tudo ficou claro então, Os esforços do analista foram ricamente recompensados, Os conceitos de rechaço, De uma representação incompatível, Da gênese dos sintomas histéricos, Através da conversão de excitações psíquicas, Em algo físico, E da formação de um grupo psíquico separado, Através do ato de vontade, Que conduziu o rechaço, Todas as coisas naquele momento, Apareceram diante de seus olhos, De forma concreta, Assim, E de nenhuma outra maneira, As coisas haviam ocorrido nesse caso, Essa moça sentia pelo cunhado, Uma ternura, Cuja aceitação na consciência, Deparara com a resistência, De todo o seu ser moral, Ela conseguiu poupar-se, Da dolorosa convicção, De que amava o marido da irmã, Induzindo dores físicas, Em si mesma, E foi nos momentos, Em que essa convicção, Procurou impor-se a ela, Abre parênteses, No passeio com o cunhado, Durante o devaneio matinal, No banho, E junto ao leito da irmã, Fecha parênteses, Que suas dores surgiram, Graças a conversão, Bem sucedida, Na época, Em que comecei o tratamento dela, O grupo de representações, Relativas a seu amor, Já havia sido separado, De seu conhecimento, De outra forma, Penso eu, Ela jamais teria concordado, Em iniciar o tratamento, A resistência, Que ela havia repetidamente, Oferecido a reprodução, Das cenas, Que atuaram de forma dramática, Correspondera, Na verdade, A energia, Com que a representação, Incompatível, Expulsa de suas associações, O período que se seguiu, Porém, Foi árduo para o médico, O resgate, Dessa representação recalcada, Teve um efeito devastador, Sobre a pobre moça, Ela chorou alto, Quando lhe expus, Secamente a situação, Com as palavras, Abre aspas, Quer dizer que, Durante muito tempo, Você esteve apaixonada, Por seu cunhado, Fecha aspas, Nesse momento, Ela queixou-se, Das dores, Mais terríveis, E fez um último, E desesperado, Esforço, Para rejeitar, A explicação, Não era verdade, Eu a havia induzido aquilo, Não podia ser verdade, Ela seria incapaz, De tanta maldade, Jamais poderia perdoar-se, Por isso, Foi fácil provar-lhe, Que o que ela própria me dissera, Não admitia outra interpretação, Mas passou-se muito tempo, Antes que meus dois argumentos, Consoladores, O de que não somos responsáveis, Por nossos sentimentos, Por nossos sentimentos, E o de que, Seu comportamento, O fato de ter adoecido, Naquelas circunstâncias, Era prova suficiente, De seu caráter moral, Passou-se muito tempo, Antes que, Essas minhas consolações, A impressionassem, Um mínimo que fosse, Para minorar, Os sofrimentos, Da paciente, Tive então, Que percorrer, Mais de um caminho, Em primeiro lugar, Eu queria dar-lhe, Uma oportunidade, De se livrar, Da excitação, Que se vinha, Acumulando, Há tanto tempo, Através da abriação, Vasculhamos, As primeiras impressões, Que suas relações, Com o cunhado, Lhe causaram, O início, Dos sentimentos, Por ele, Que ela mantivera, Inconscientes, Aí, Deparamos, Com todos, Os pequenos sinais, E impressões, Premonitórios, A que uma paixão, Plenamente desenvolvida, Confere, Tanta importância, Em retrospectiva, Na primeira visita, Que fizeram a família, Ele, A confundirá, Com a moça, Com quem iria casar-se, E a cumprimentar, Antes da irmã mais velha, De aparência, Um tanto, Insignificante, Certa noite, Os dois, Conversaram, Com tanta animação, E pareciam dar-se, Tão bem, Que a noiva, Os interrompeu, Num tom, Parcialmente sério, Com a seguinte, Observação, Abre aspas, A verdade, É que vocês dois, Se ajustariam, De maneira esplêndida, Fecha aspas, De outra vez, Numa festa, Em que ninguém sabia, Do noivado dele, Falava-se do rapaz, E uma senhora, Criticou-lhe, Um defeito físico, Que indicava, Que ele tivera, Uma doença óssea, Na infância, A própria noiva, Ouviu isso, Tranquilamente, Mas Elizabeth, Inflamou-se, E defendeu, A simetria, Do físico, De seu futuro cunhado, Com um zelo, Que ela própria, Não pôde compreender, À medida, Que fomos trabalhando, Essas lembranças, Tornou-se claro, Para Elizabeth, Que seu sentimento, Afetuoso, Pelo cunhado, Estivera latente, Por muito tempo, Talvez, Mesmo, Desde que, O conhecera, E ficar escondido, Todo aquele tempo, Atrás da máscara, De uma mera, Afeição fraterna, Que seu senso familiar, Muito desenvolvido, Permitia-lhe, Aceitar, Como natural, Esse processo, De abriação, Certamente, Ele fez muito bem, Mas, Pude aliviá-la, Ainda mais, Ao me interessar, Como amigo, Por sua situação atual, Com essa finalidade, Em mente, Providenciei, Uma entrevista, Com a senhora, Von R, Verifiquei, 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 Ser ela, Uma senhora, Compreensiva, E sensível, Embora, Seu ânimo, Vital, Tivesse sido abatido, Pelos recentes, Infortúnios, Soube, Por ela, Que, Num exame, Mais detido, A acusação, De chantagem, Insensível, Que o cunhado, Mais velho, Proferira, Contra o viúvo, E que, Fora, Tão penosa, Para Elizabeth, Tivera, De ser, Retirada, Não restou, Nenhuma, Mancha, No caráter, Do rapaz, Tudo, Foram, Mal entendido, Devido, Aos, Valores, Diferentes, Que, Como, Se pode ver, Facilmente, São, Atribuídos, Ao dinheiro, Por um, Homem, De negócios, Para quem, O dinheiro, Constitui, Um, Instrumento, De sua, Profissão, E por um, Servidor, Público, Nada, Além disso, Restara, Do penoso, Episódio, Pedi, A mãe, Dela, Que, A partir, Daquele, Momento, Contasse, A Elizabeth, Tudo, Que ela, Precisava, Saber, E que, No futuro, Lhe, Desse, A oportunidade, De descarregar, Sua, Mente, Coisa, Que, Eu, Já, A, Teria, Habituado, Eu, Também, Estava, Naturalmente, Ansioso, Para, Saber, Que, Possibilidade, Haveria, De, Que, O desejo, Da moça, Do qual, Ela, Agora, Tinha, Consciência, Se, Concretizasse, Aqui, As, Perspectivas, Eram, Menores, Mas, A, Mãe, Contou-me, Que, A, Muito, Adivinhara, Os, Sentimentos, De, Elizabeth, Pelo, Rapaz, Embora, Não, Soubesse, Que, Esses, Sentimentos, Já, Existiam, Quando, A, Irmã, Era, Viva, Ninguém, Que, Visse, Os, Dois, Juntos, Embora, Na, Verdade, Isso, Agora, Ocorresse, Raramente, Poderia, Duvidar, Da, Ânsia, Da, Moça, Em, Agradá-lo, Mas, Disse, Que, Nem, Ela, A, Mãe, Nem, Os, Conselheiros, Da, Família, Eram, Muito, Favoráveis, A, Um, Casamento, A, Saúde, Do, Rapaz, Não, Era, Boa, E, Recebera, Um, Novo, Golpe, Com, A, Morte, Da, Esposa, Amada, Também, Não, Se, Houve, Recuperado, O, Bastante, Para, Que, Fizesse, Um, Novo, Casamento, Talvez, Fosse, Por, Isso, Que, Se, Comportava, Com, Tanta, Reserva, Talvez, Também, Estivesse, Incerto, Da, Acolhida, Que, Poderia, Ter, E, Desejasse, Evitar, Os, Comentários, Que, Provavelmente, Seriam, Feitos, Em, Vista, Dessas, Restrições, De, Ambos, Os, Lados, Era, Improvável, Que, A, Solução, Pela, Qual, Ansiava, Elizabeth, Viesse, A, Correr, Disse, A, Moça, O, Que, O, Vira, Da, Mãe, Dela, Dela, Tive, A, Satisfação, De, A, Dar, Lhe, A, Explicação, Sobre, A, Questão, Do, Dinheiro, Por, Outro, Lado, Encorajei-a, A, Enfrentar, Com, Calma, A, Incerteza, Sobre, O, Futuro, Que, Era, Impossível, Dissipar, Mas, A, Essa, Altura, A, 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 Do, Verão, Tornou, Urgente, Que, Encerrássemos, A, Análise, A, Estas, O, Perdão, O, Estado, Da, Paciente, Estava, De, Novo, Melhor, E, Não, Se, Falara, Mais, Em, Suas, Dores, Desde, Que, Começáramos, A, Investigar, Lhe, As, Causas, Ambos, Tinham, A, Sensação, De, A, A, Chegado, Ao, Fim, Embora, Eu, Dissesse, A, Mesmo, Que, A, Abriação, Do, Amor, Que, Ela, Havia, Refreado, Por, Tanto, Tempo, Não, Se, Realizara, Completamente, Considerei-a, Curada, E, Disse-lhe, Que, A, Solução, De, Suas, Dificuldades, Se, Processaria, Por, Sua, Própria, Conta, Agora, Que, O, Caminho, For, Aberto, Ela, Não, Questionou, Isso, Partiu, De Viena, Com a Mãe, Para, Encontrar-se, Com a Irmã Mais Velha, E a Família Desta, Afim de Passarem Juntas, O Verão, Tenho algumas palavras a acrescentar sobre o curso posterior do caso da senhorita Elisabeth von R. Algumas semanas depois de nos termos separado, recebi uma carta desesperada de sua mãe. Na primeira tentativa que fizera disse-me ela de discutir os assuntos sentimentais da filha com ela, A moça se rebelara violentamente e desde então passara a sofrer de dores intensas mais uma vez. Ficar indignada comigo por eu ter traído seu segredo mostrava-se inteiramente inacessível e o tratamento fora um fracasso completo. O que se deveria fazer agora, perguntou Elisabeth, se recusava a ter mais qualquer outra coisa a ver comigo? Não respondia a isso. Era evidente que Elisabeth, depois de sair dos meus cuidados, faria mais uma tentativa de rejeitar a intervenção da mãe e refugiar-se mais uma vez no isolamento. Mas eu tinha uma espécie de convicção de que tudo acabaria bem e de que o trabalho que eu tivera não fora em vão. Dois meses depois elas voltaram a Viena e o colega que me apresentara o caso deu-me notícias de que Elisabeth se sentia perfeitamente bem e se comportava como se não houvesse nada de errado com ela, embora ainda sofresse ocasionalmente de leves dores. Várias vezes desde então ela me enviou mensagens semelhantes e em cada uma delas prometeu vir me ver. Mas é característico da relação pessoal que se estabelece nos tratamentos dessa natureza que ela nunca o tenha feito. Como me assegura, meu colega, ela deve ser considerada curada. A ligação do cunhado dela com a família permaneceu inalterada. Discussão Nem sempre fui psicoterapeuta, como outros neuropatologistas. Fui preparado para empregar diagnósticos locais e eletroprognósticos. E ainda me causa estranheza que os relatos de casos que escrevo pareçam contos e que, como se poderia dizer, falta-lhes a marca da seriedade da ciência. Tenho de consolar-me com a reflexão de que a natureza do assunto é evidentemente a responsável por isso. E não qualquer preferência minha. A verdade é que o diagnóstico local e as relações elétricas não levam a parte alguma no estudo da histeria, ao passo que uma descrição pormenorizada dos processos mentais, como as que estamos acostumados a encontrar nas obras dos escritores imaginativos, me permite. Com o emprego de algumas fórmulas psicológicas, obter, pelo menos, alguma espécie de compreensão sobre o curso dessa afecção. Os casos clínicos dessa natureza devem ser julgados como psiquiátricos. Entretanto, possuem uma vantagem sobre esses últimos, a saber, uma ligação íntima entre a história dos sofrimentos do paciente e os sintomas de sua doença. Uma ligação pela qual ainda procuramos em vão nas biografias dos outros pacientes e das outras psicoses. Antes, ao relatar o caso da Srta. Elizabeth von R., esforcei-me por entrelaçar as explicações que pude fornecer sobre o caso com minha descrição do curso da recuperação da paciente. Talvez valha a pena reunir mais uma vez os pontos importantes. Descrevi o caráter da paciente, as características que são encontradas com tanta frequência nas pessoas histéricas e que não há nenhuma desculpa para se considerar como consequência da degenerescência. Seus talentos variados, sua ambição, sua sensibilidade moral, sua excessiva exigência de amor, a princípio atendida pela família e a independência de sua natureza, que além do ideal feminino, encontrava expressão numa dose considerável de obstinação, combatividade e reserva. Nenhuma mancha hereditária apreciável. Segundo me disse meu colega, pude ser encontrada em qualquer dos dois lados da família. É verdade que a mãe sofrera por muitos anos de uma depressão neurótica que não fora investigada, mas os irmãos e as irmãs da mãe, assim como o pai e a família deste, podiam ser consideradas pessoas equilibradas, sem problemas nervosos. Não ocorrera nenhum caso grave de neuropsicose entre os parentes próximos. Tal era a natureza da paciente, que agora se via dominada por emoções dolorosas, a começar pelo efeito depressivo de cuidar de seu querido pai durante uma doença prolongada. Há bons motivos para que o fato de cuidar de pessoas doentes desempenhe um papel tanto significativo na pré-história dos casos de histeria. Muitos dos fatores em ação são óbvios. A perturbação da saúde física que decorre do sono interrompido, o desleixo para consigo mesmo e o efeito da preocupação constante sobre as próprias funções vegetativas. Em minha opinião, porém, deve-se procurar o determinante mais importante em outra parte. Qualquer pessoa cuja mente seja ocupada pelas mil e uma tarefas envolvidas na prestação de cuidados a pessoas enfermas, tarefas essas que se seguem umas às outras numa sucessão interminável por um período de semanas e meses, adotará por um lado o hábito de suprimir todos os sinais de sua própria emoção, e por outro logo desviará a atenção de suas próprias impressões, visto não ter nem tempo nem forças para apreciá-las devidamente. Assim, acumula uma massa de impressões passíveis de carregar afeto que mal chegam a ser suficientemente percebidas e que, de qualquer modo, não foram enfraquecidas pela abre-reação. Está criando material para uma histeria de retenção. Quando o doente se recupera, é claro, todas essas impressões perdem seu significado. Mas, quando ele morre e se instala, então, um período de luto no qual as únicas coisas que parecem ter valor são as que se relacionam com as pessoas que morreu, aquelas impressões que ainda não foram trabalhadas entram igualmente em cena. E, após um breve intervalo de exaustão, irrompe a histeria cujas sementes foram lançadas durante o tempo de prestação de cuidados ao doente. Também deparamos, ocasionalmente, com esse mesmo fato de os traumas acumulados durante a prestação de cuidados a um enfermo serem enfrentados mais tarde, sem que haja nenhuma impressão geral de doença, mas retendo-se ainda assim o mecanismo da histeria. É o caso, por exemplo, de uma senhora que conheço, extremamente bem dotada, que sofre de leve nervosismo e cujo caráter como um todo apresenta traços de histeria. Embora ela nunca tenha tido que procurar assistência médica ou ficado impossibilitada de cumprir seus deveres, ela já cuidou até o fim de três ou quatro pessoas. A quem amava, a cada vez, chegava a um estado de completo esgotamento, mas não adoecia depois desse trágico esforço. Pouco depois da morte de cada paciente seu, contudo, iniciava-se nela um trabalho de reprodução, que mais uma vez lhe colocava diante dos olhos as cenas da doença e da morte. Todos os dias, ela repassava cada uma daquelas impressões, chorava e se consolava a seu bel prazer, poder-se-ia dizer. Esses processos de lidar com suas impressões encaixavam-se em suas tarefas cotidianas, sem que as duas atividades interferissem uma na outra. A situação inteira lhe passava pela mente, em sequência cronológica. Não sei dizer se o trabalho de rememoração correspondia dia a dia ao passado. Desconfio que isso dependia do número de horas de lazer proporcionadas por seus afazeres domésticos correntes. Além dessa explosão, essas explosões de choro com que ela compensava o atraso e que ocorriam logo após o término fatal da doença, essa senhora celebrava festivais anuais de lembranças no período de suas várias catástrofes. E nessas ocasiões, sua nítida reprodução visual e suas expressões de sentimento se atinham rigorosamente às datas exatas. Por exemplo, uma vez encontrei-a chorando e perguntei-lhe amavelmente o que acontecerá naquele dia. Ela repeliu minha pergunta um pouco irritada. Abre aspas. Não foi nada. Fecha aspas. Disse. Abre aspas. Foi só que o especialista esteve aqui hoje novamente e nos deu a entender que não havia mais nenhuma esperança. Não tive tempo de chorar por causa disso na hora. Fecha aspas. Referia-se à última doença do marido que falecera três anos antes. Muito me interessaria saber se a cena que ela se relembrava nesses festivais anuais de recordações eram sempre as mesmas ou se a cada vez se apresentavam detalhes diferentes para fins de abreação. Tal como suspeito em vista de minha teoria, mas não posso saber com certeza. Essa senhora que não tinha menos força de caráter do que inteligência sentia-se envergonhada do efeito violento que essas reminiscências tinham sobre ela. Devo frisar mais uma vez que essa mulher não está doente. Sua abreação retardada não era um processo histérico, por mais que se assemelhasse a tal processo. Podemos perguntar por que uma situação de velar por doentes é acompanhada de histeria e outra não. Não pode ser uma questão de predisposição individual, pois essa se achava presente em alto grau na senhora de que falei. Mas devo agora voltar à senhorita Elisabeth von R. Enquanto cuidava do pai, como vimos, ela desenvolveu pela primeira vez um sintoma histérico, uma dor numa região específica da coxa direita. Por meio da análise, foi possível encontrar uma elucidação adequada para o mecanismo do sintoma. Ele aconteceu no momento em que o círculo de ideias, que abrangia seus deveres para com o pai enfermo, entrou em conflito com o conteúdo do desejo erótico que ela estava sentindo na época. Sob a pressão de intensas auto-censuras, ela se decidiu em favor do primeiro e, ao fazê-lo, provocou a dor histérica. De acordo com a visão sugerida pela teoria conversiva da histeria, o que aconteceu pode ser descrito da seguinte maneira. Ela recalcou uma ideia erótica fora da consciência e transformou a carga de seu afeto em sensações físicas de dor. Não ficou claro se esse primeiro conflito se apresentou a ela numa única ocasião ou em várias. A segunda alternativa é a mais provável. Um conflito exatamente semelhante, embora de maior significação ética e ainda mais claramente estabelecido pela análise. Desenvolveu-se de novo alguns anos depois e levou a uma intensificação e uma extensão das mesmas dores para além dos limites originais. Mais uma vez, foi um círculo de representações de natureza erótica que entrou em conflito com todas as suas representações morais. Pois suas inclinações centralizaram-se no cunhado e, tanto durante a vida da irmã como depois de sua morte, a representação de ser atraída precisamente por esse homem lhe era totalmente inaceitável. A análise proporcionou informações pormenorizadas sobre esse conflito que foi o ponto central da história da doença. Os germes do sentimento da paciente pelo cunhado podiam ter estado presentes por muito tempo. Seu desenvolvimento foi favorecido pela exaustão física devido à ampliação dos cuidados com os doentes e pela exaustão moral devido às decepções que se estendiam por muitos anos. A frieza de sua natureza começou a ceder e ela admitiu para si mesma a sua necessidade do amor de um homem. Durante as várias semanas que passou na companhia dele, na estação das águas, seus sentimentos eróticos, bem como suas dores, alcançaram seu clímax. A análise, além disso, deu provas de que durante o mesmo período a paciente se encontrava num estado psíquico especial. A ligação desse estado com seus sentimentos eróticos e suas dores parece possibilitar a compreensão do que aconteceu segundo a teoria da conversão. Parece-me seguro afirmar que, na época, a paciente só se conscientizou claramente de seus sentimentos pelo cunhado, por mais poderoso que fossem, numas poucas ocasiões, e mesmo assim, apenas momentaneamente. Se tivesse sido de outra forma, ela também se teria conscientizado inevitavelmente da contradição entre esses sentimentos e suas representações morais e ter experimentado tormentos mentais, como os que observei ter depois de nossa análise. Ela não se lembrava de nenhum sofrimento desse tipo, havia-os evitado. Sucedeu que seus próprios sentimentos não ficaram claros para ela. Naquela época, assim como durante a análise, seu amor pelo cunhado estava presente em sua consciência, como um corpo estranho sem entrar em relação com o restante de sua vida representativa. Com relação a esses sentimentos, ela estava na situação peculiar de saber, e ao mesmo tempo de não saber situação, vale dizer que em que um grupo psíquico é isolado. Mas, isto e nada mais é o que queremos dizer quando afirmamos que esses sentimentos não estavam claros para ela. Não queremos dizer que a consciência deles fosse de qualidade inferior ou de grau menor, mas sim que eles foram isolados de qualquer livre conexão associativa de pensamento com o resto do conteúdo representativo de sua mente. Mas como poderia ocorrer que um grupo representativo com tanta força emocional fosse mantido tão isolado? Afinal de contas, em geral, o papel desempenhado nas associações por uma ideia aumenta proporcionalmente a quantidade de afetos que anela. Então, vamos lá.